E aí e fala rapaziada WS games mais um vídeo para o canal e aí mano beleza Estamos aqui com mais um vídeo hoje é dia não sei que dia é hoje é 17 ou 18 desculpe aí o possível barulho do grilo Estou aqui com esse Comil Svelton 2017 210 link vai estar aí na descrição e esse mapa aqui é o Bela Vista E aí não sei porque eu não vi tô jogando agora vim ver agora e não poderia deixar de gravar Certo como vocês viram aí tem uma nova intro aí para o canal tava sem intro aí esses últimos vídeos Vamos simbora pegando aqui pegando a banguela aqui no mapa Bela Vista é Boa Vista Bela Vista tô muito esquecido maluco ali do iFood ali esse modo tá bem bacana ele é light o link vai tá aí embaixo vem ele completo e ele light sei que gosta aí ele maneirinho E aí hoje eu tava aqui gravando alguns vídeos quem não sabe eu estive viajando e praticamente não gravei vídeos lá e tô voltando aí hoje aí ó para quem não sabe meu sistema o meu sistema basicamente eu não fico com o Proton instalado direto eu estava aí grava algumas coisas já deixo editado gravado e subo vídeo aí eu vou só soltando e dependendo aí do se for surgindo um mapa novo aí eu vou gravando e já vou adiantando e saltando em cima só quando sai mapa novo alguma atualização e a gata tá aqui no meu pé então basicamente é isso quando sai mapa novo aí eu já lance na frente então atualização de algum mapa mas não mais é isso eu gravo eu gravo vários aí quando já tem assim digamos em estoque aí eu vou eu vejo calculo mais ou menos como eu sei que eu salto vídeo as segundas quartas e sextas aí eu calculo já tem quatro aqui eu faço mais três aqui e ali para quem não sabe eu acrescentei o busologia a WS games não é à toa aqui e eu tô trazendo aí alguns conteúdos de busologia né os busão aí na vida real é algo que eu gosto muito compartilho aqui com vocês espero que vocês gostem também essa semana eu tive na rodoviária e fiz aí algumas coisas bacanas e vamos embora vamos que vamos mapa bela vista fase 2 nesse link aí que eu vou deixar do ônibus tem alguns outros ônibus lá todos bem levinho bem bacana é curvinha olha é essa aí vamos que vamos embora que bora e hoje eu tava gravando aqui umas linhas tá fui usar o e o letreiro mudar o letreiro e deu um trabalho muito grande eu não tava conseguindo editar nada tentei tentei passei mais duas horas tentando e abri no jogo e tava de um jeito não teve jeito que desse jeito a coisa outro outro ônibus outro ônibus outro não foi mesmo mapa teve coisa outro ônibus para poder eu consegui aí eu tô gostando desse mapa aqui em fase 2 tava me lembrando algum outro mapa velho que eu acho que era cidade popular eu gravei ó e gravei o cidade popular e só pra quem me lembrar um pouco dele falar em cidade popular gravei o cidade moderna também gravei o cidade moderna e soltei aí do nada tem muita gente gravando nele eu meio que já sabia eu vou soltar a galera tá meio esquecido desse mapa com certeza vão jogar aí olha o balançador aí olha o balançador oi 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 tem alguns busão aqui dá uma demora danada para frear você freia com cinco segundos depois daquele fora sim eu tô com esse skin aí da aviação jacaraí já vem aí com o mod e olha meu compadre olha meu padrão aí virar a esquerda as setinhas se não vem ninguém aqui a ferrada aí virou na maciota aí tá certo eu vou ficando por aqui na voz galera acompanha aí o vídeo até o final deixa o like se inscreve no canal tamo junto e valeu e aí 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 e aí